Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Estamos aqui para falar sobre Bruno Pereira e Dom Filipes, o indigenista e o jornalista britânico que infelizmente perderam suas vidas lá no Amazonas. Pessoal, temos aqui informações. Dessa semana passada nós não conseguimos fazer vídeo, que tivemos problemas técnicos aqui no nosso computador. Nós estamos aqui para falar sobre o caso. Eu já fiz um vídeo aqui. A esposa de Dom Filipes havia confirmado que os dois haviam morrido, mas a Polícia Federal de início negou. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu fiz falando a respeito da confirmação da morte de Dom Filipes e do Bruno Pereira pela esposa de Dom Filipes. E vamos continuar aqui a repercussão. Depois que foi confirmada a morte dos dois, na repercussão, entidades e políticos se manifestaram sobre o assassinato do indigenista e dos jornalistas desaparecidos lá no Amazonas. Suspeito preso durante investigações, Amarildo da Costa Oliveira, o pelado, confessou a morte para a polícia. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Filipes estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho. Pessoal, uma curiosidade sobre Dom, que o nome dele era Dominique, por isso Dom, Dominique Filipes. Interessante, não sabia que o nome dele era Dominique, mas está aí, Dominique Filipes merecendo toda a nossa admiração, nossas homenagens. Perdeu a vida de forma tão brutal lá no Amazonas, um britânico que amava o Brasil. Entidades e políticos se manifestaram sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Filipes nesta quarta-feira, dia 15. Nós não fizemos vídeo semana passada, hoje são dia 20, pessoal, devido a problemas técnicos que tivemos, mas vamos estar aqui nos manifestando a respeito, vamos estar acompanhando o caso do indigenista e do jornalista na busca por justiça. O suspeito, Amarindo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, confessou o crime e a polícia encontrou remanescentes humanos enterrados durante as buscas. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, movimento indígena representativo dos povos que abertam a terra indígena do Vale do Javari, divulgar em nota onde se solidarizam com a família das vítimas. Mas, pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho aqui mais a letra. Vamos lá, vamos continuar lendo. Nos solidarizamos com as famílias de Bruno e Dom, nossos parceiros, expressando nosso pesar e profunda tristeza diante desta perda. Para nós, povos indígenas do Vale do Javari, é uma perda inestimável, disse aí a Univaja. Ainda em nota, a Univaja agradeceu a atuação das autoridades durante as buscas, que o caso ainda não acabou. Manifestamos nossa preocupação com a continuidade das investigações. Pelado e Luiz Santos fazem parte de um grupo maior, nós sabemos. Manifestamos nossa preocupação com nossas vidas, a vida das pessoas ameaçadas, pois não era somente o Bruno Pereira. Componentes do movimento indígena, quando as forças armadas e a imprensa se deslocarem de Atalaia do Norte, o que acontecerá conosco? Continuaremos vivendo sobre ameaças? Precisamos aprofundar e ampliar a investigação. A questão não é só ameaça, estão cumprindo a ameaça, a questão não é só a ameaça, estão sendo cumpridas as palavras, as ameaças que estão sendo proferidas contra as pessoas, incluindo o Bruno Pereira, que estava sendo ameaçado, pessoal, e as promessas foram cumpridas, infelizmente. Precisamos de fiscalização territorial efetiva no interior da terra indígena do Vale do Javari. Precisamos que as bases de proteção étno-ambiental da FUNAI sejam fortalecidas, diz um outro texto da nota. O governador do Amazonas, Wilson Lima, fez uma publicação em suas redes sociais para se solidarizar com as famílias de Bruno e de Dom. Ele também reforçou o compromisso das forças de segurança do Estado na elucidação do crime. Lamento profundamente o triste desfecho do caso do indigenista Bruno e do jornalista Dom. Minha solidariedade às famílias. Agradeço a todas as forças de segurança, em especial aos nossos homens do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar, que foram decisivos nas buscas. Disseram o governador, né? O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IFAM, também emitiu uma nota na qual demonstra consternação e manifesta solidariedade às famílias e aos amigos de Bruno e de Dom. O triste desfecho preocupa, pois se soma a uma recente escalada de violência marcada por inadmissíveis ameaças contra indígenas, comunicadores tradicionais, lideranças ambientais, cientistas, jornalistas e demais pessoas que trabalham pela proteção e pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Não reconhecemos a região como local de violência e prática de crimes. Isso não é a Amazônia. Sônia Guajajara, líder indígena e coordenadora executiva do Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, apoia. Se manifestou através de sua página e em sua rede social. O Brasil está de luto. O governo federal continua em silêncio e nós exigimos respostas. Quem mandou matar Dom Filipe e Bruno Pereira? Justiça para Dom e Bruno. Vamos continuar aqui. Políticos lamentam. Durante o evento nesta quarta-feira, na quarta-feira passada, pessoal dia 15, em Uberlândia, o pré-candidato pelo PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte de Bruno e de Dom ao defenderem o meio ambiente. Estou triste, porque possivelmente a Polícia Federal já tenha encontrado o corpo do indigenista e do jornalista no Amazonas. Esse país não pode passar imagem para o exterior de que mata quem defende o meio ambiente. Vamos fazer um minuto de silêncio pelo Bruno e pelo jornalista. Esperar a perícia para que eles tenham descanso, afirmou aí o Lula. Ele ainda assinou uma nota em conjunto com o Geraldo Alckmin, que vai ser o seu ex-vice, o candidato, pré-candidato a ex-vice-presidente. A ex, não pessoal, pré-candidato a vice-presidente, falei ex, perdão pessoal. A confirmação da morte de Bruno Pereira e de Dom Philips é uma notícia chocante, que nos causa dor e indignação. Nossa primeira palavra é de solidariedade aos familiares, amigos e amigas do indigenista e do jornalista Bruno e Dom, que dedicaram suas vidas a fazer o bem. Por isso, percorreram o interior do Brasil, ajudando, protegendo e contando a vida, os valores e o sofrimento dos povos indígenas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que espera que os responsáveis pelo crime sejam punidos através das redes sociais. É com enorme pesar que receba a notícia que foram encontrados os restos mortais do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Philips, em respeito às vítimas, à Amazônia e à liberdade de imprensa. Espero que todos os criminosos envolvidos sejam punidos com o rigor da lei, disse Pacheco em publicação. O deputado federal Marcelo Ramos escreveu que a violência existe em todo lugar, mas ela se consolida quando falta a presença do Estado e subjuga a sociedade quando o governo se faz cúmplice do crime por ação ou por omissão. Na Amazônia, a narrativa permissiva do presidente da República com criminosos, garimpeiros ilegais, grileiros de terras, milícias armadas, desmatadores ilegais, agressores de populações indígenas e ribeirinhas, gera uma permissividade e um ar de impunidade que mata. Outras mortes já ocorreram na Amazônia, como de Chico Mendes no governo Sarney ou Dorothy Steng no governo de Lula. Mas todos foram veementemente repudiados pelo presidente da República. No caso aí, o Sarney e o Lula. Jamais um presidente, seja Sarney ou seja Lula, teve insensibilidade e insensatez de declarar que um dos assassinados era mal visto na região por fazer matérias contra garimpeiros. Ou ousou colocá-los na condição de culpados por partir para uma aventura em uma área selvagem. A tragédia com Dom e Bruno nos sensibiliza e nos alerta, falou aí o neodeputado federal Marcelo Ramos. Senador Jean-Paul Prats, mais uma pessoa que se manifestou, ele é o líder da minoria no Senado. Triste com o desenrolar dos acontecimentos envolvendo o jornalista Dom Filipes e o indigenista Bruno Pereira. Revelam as trevas em que estão envolvidos na nossa Amazônia. Garimpeiros, traficantes de drogas e organizações criminosas ocupam o lugar do Estado brasileiro. Ao contrário das afirmações de Bolsonaro, Dom e Bruno não estavam numa excursão. Eles resgatavam histórias que responsabilizariam o nosso país e suas autoridades pelos crimes que estavam sendo cometidos no Vale do Javari. Lá não há lei. A Polícia Federal, a FUNAI se afastaram e organizações criminosas dominaram esse pedaço do nosso país. É necessário apurar as responsabilidades e o Senado vai fazer isso e apontar os culpados por essa tragédia. Disse aí o senador Jean-Paul Prats. Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República. A forma brutal como os assassinos acabaram com a vida de Bruno e de Dom Filipes mostra que a omissão dos governos criou um país que o Estado paralelo fez nascer uma versão cabocla do Estado Islâmico dentro do nosso território. Joênia Aptxana, única deputada federal indigenista. Joênia, né? Uma indigenista. Espero que a cruel morte de Bruno Pereira e Dom Filipes não fiquem impune. Que haja justiça e que os povos indígenas do Vale do Javari recebam a devida e urgente atenção. Meus sentimentos de conforto aos familiares de Bruno e Dom seguimos em luto e em luta por Bruno e por Dom. Vamos continuar lendo aqui. O senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, pessoal. Recebi com enorme indignação a notícia da confirmação da morte do jornalista Dom Filipes do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Essa confirmação nada mais é do que a demonstração cabal da política de omissão do governo federal que tem permitido que grupos criminosos, inclusive internacionais, representantes de narcotraficantes, de praticantes de pesca ilegal, do garimpo em terras indígenas, pudessem ter o domínio das nossas fronteiras, como é o caso. De um lado, o presidente Bolsonaro, de forma cínica, rejeitou o apoio de países estrangeiros que desejavam ajudar no processo de preservação das nossas florestas e de apoio às populações indígenas que ali vivem e que são grandes responsáveis pela preservação do meio ambiente naquela área. O presidente da república dizia se tratar de uma tentativa de interferir na soberania do nosso país. No entanto, uma área extensa de fronteiras não tem hoje recursos nem pessoas responsáveis pela sua fiscalização, permitindo assim que grupos criminosos organizados e com atuação transnacional possam exercer as suas atividades criminosas livremente. O Brasil não pode se calar e o mundo não pode se calar diante de tamanha barbárie que estamos vivendo no Brasil. Deputado federal Orlando Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. É trágica, embora infelizmente já esperada, a notícia da morte de Dom e Bruno. É o retrato de um Brasil que estimula a criminalidade e a barbárie contra os direitos humanos. É preciso que a comunidade internacional veja o que acontece no Brasil, sob este governo nefasto. Não podemos mais tolerar a barbárie. Aprovamos hoje, foi dia 15, pessoal, na Câmara dos Deputados, uma comissão externa para apurar devidamente esse caso. Justiça por Dom e Bruno. Isso a pena a deputada estadual lá para São Paulo, pessoal. É inadmissível que o ódio e a impunidade sejam banalizados. Bruno e Dom não serão silenciados. Vamos cobrar respostas e ações efetivas que o massacre promovido por quem foi eleito para nos proteger tenha fim. Dom e Filipes e Bruno Pereira eternamente. Presentes. Entidades se manifestam. O Greenpeace também divulgou nota na qual lamenta o crime. A entidade questiona invasões e grilagens de territórios, garimpo e exploração ilegal de madeira, que ocorrem na região sem impedidas de acontecer. Abandono e revolta. São esses os sentimentos que devastam todos nós que daqui ou de fora da Amazônia entregamos nossas vidas à defesa dessa floresta e de seus povos. Graças a ações e omissões de um governo comprometido com a economia da destruição, ficamos órfãos de dois grandes defensores da Amazônia e, ao mesmo tempo, reféns de crime organizado que hoje é soberano na região, afirmou Doni Clay de Aguiar, porta-voz da Amazônia do Greenpeace no Brasil. Em uma publicação em redes sociais, o Observatório do Clima também falou sobre o caso. É com tristeza e revolta que recebemos a notícia de que Bruno Pereira e Dom Filipes foram mortos no Vale do Javari. Nossos pensamentos se voltam às famílias de ambos, numa dor que também é nossa, justiça por Bruno e Dom, disse em publicação. Em uma nota repercutindo a morte, eles ainda disseram O Brasil, um dos países que mais matam ativistas ambientais no mundo, vê-se repetir no Javari a tragédia de Chico Mendes, Dorothy Stang, Zé Cláudio Maria e tantos outros que confrontaram e confrontam criminosos que atormentam os povos e saqueiam a floresta amazônica. A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil e a Associação dos Correspondentes Estrangeiros também lamentaram o desfecho do caso. Toda a comunidade de correspondentes estrangeiros do Brasil se encontra em choque e consternada, embora ainda estejamos aguardando as confirmações definitivas. Essa é uma matéria que nunca gostaríamos de escrever. Dom foi da diretoria por quatro anos e era amigo pessoal de muitos de nossos associados. Bruno era uma referência para qualquer jornalista internacional que fosse a trabalho para a região do Vale do Javari, no estado do Amazonas. Os dois eram profissionais muito experientes, competentes e com uma paixão em comum, a floresta amazônica e a defesa do povo indígena. Em conjunto, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Associação de Jornalismo Digital, a Federação Nacional de Jornalistas, a Artigo 19, a Intervozes, o Instituto Palavra Aberta, o Instituto Vladimir Zog, o Repórter Sem Fronteiras e Tornavoz expressaram indignação e profundo pesar pela morte de Dom Filipes e Bruno Pereira. Antes de tudo, nós nos solidarizamos com as famílias e amigos e das mais recentes vítimas da escalada de violência que impera no Brasil. Sabemos que sentimentos de pesar não acalmam a dor de duas pessoas próximas e nos somamos aos esforços por justiça e reparação. Reforçamos nossos pedidos às autoridades nacionais e internacionais para que a execução seja apurada de forma célebre, transparente e independente, sem qualquer interferência que possa trabalhar a investigação. É preciso investigar e responsabilizar os envolvidos na morte de Dom e de Bruno, aqueles que perpetraram o crime, aqueles que o ordenaram. Veja mais, pessoal, vamos ver mais aqui um pouco sobre a repercussão da morte dos dois. A morte do indigenista e do jornalista torna-se mais um capítulo triste e sombrio da nossa história. Exigimos a apuração célebre do caso, sua elucidação e responsabilização dos envolvidos. A morte de Bruno e de Dom evidencia o grave cenário de insegurança em que se encontra os defensores dos direitos humanos, jornalistas, lideranças indígenas e de comunidades tradicionais que defendem direitos socioambientais ou denunciam abusos contra indígenas e destruição ambiental. Vamos continuar lendo aqui, pessoal. A Associação Nacional de Procuradores da República também se manifestou. Muitos procuradores e procuradoras da República trabalharam com Bruno e são testemunhas do seu amor à causa indígena e da sua dedicação ao tema. Já Dom era jornalista dedicado que soube contar como poucos da realidade brasileira e se preocupavam com a situação do país. Entendemos que a investigação célebre, o esclarecimento do caso e a responsabilização dos envolvidos são o único caminho aceitável para minimamente reparar essa tragédia. Por isso, repudiamos qualquer ataque à memória das vítimas ou postura que desrespeite a tristeza desse momento. Beto Simonetti, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, AOAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, AOAB, recebe como consternação o noticiário que informa a morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Philips na região do Vale do Javari, na Amazônia. A morte dos dois profissionais reconhecidos internacionalmente pela importância dos seus respectivos trabalhos desenvolvidos na Amazônia e mais uma triste página do histórico de conflitos que assola a região. AOAB e sua Comissão Nacional de Direitos Humanos acompanharão os desdobramentos do caso e atuarão para cobrar às autoridades a responsabilização dos autores desse crime brutal. Instituto Internacional Araguaia. Essas mortes são extremamente revoltantes e se simbiliza a todos nós que acreditamos na luta pela vida. Busca por desaparecidos. Vamos estar lendo aqui um pouquinho, relembrando um pouquinho do caso, né? O pessoal já teve desfecho, infelizmente eles foram encontrados, na verdade não foram encontrados nem corpos, né? Foram restos mortais. Foi uma barbárie tão grande que nem na verdade foram encontrados corpos, mas sim restos mortais dos dois. Eu vou continuar lendo outras reportagens mais recentes, saiu ontem, na que a embarcação foi encontrada, mas a gente vai entrar nesse assunto. Vamos relembrar um pouquinho aqui a história, né? Bruno e Filipes foram vistos pela última vez na comunidade São Rafael, a cerca de duas horas de lancha da sede do Atalaia do Norte, próximo à terra indígena do Vale do Javari. A reserva é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeiras e garimpo ilegal. A procura pelos dois teve início no próprio domingo do desaparecimento, no dia 5 de junho, por integrante da Univaja. Como não conseguiram localizá-los, alertaram as autoridades sobre o sumiço na segunda-feira, no dia 16. Na quarta-feira, dia 15, o suspeito, dia 15 de junho, agora, pessoal, o suspeito, Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelago, confessou o crime e a polícia encontrou remanescentes humanos enterrados durante as buscas. As buscas ao indigenista e ao jornalista reúne o Exército, a Marinha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a Polícia Federal. O Exército atua desde a tarde de segunda-feira na região do Vale do Javari, com combatentes de selva do 16º, batalhão de brigada e infantaria da selva sediada em Tefé, no Amazonas, pessoal. Então, como estávamos falando, vamos estar lendo aqui que a embarcação de Bruno Pereira e Dom Filipes é encontrada no Amazonas pela Polícia Civil. A lancha estava a cerca de 20 metros de profundidade, com sacos de areia para não flutuar. Outros itens de Bruno também foram encontrados. A embarcação, na qual viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Filipes, foi encontrada no rio Itacoraí. Itacoraí, perdão, pessoal, Itacoraí, nas proximidades da comunidade de Cachoeira, na noite de domingo, na noite de ontem, pessoal, de acordo com a Polícia Civil, a Polícia Federal também confirmou a localização da embarcação. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal confirmaram o encontro na embarcação, o local. O local foi indicado por Jefferson da Silva, por Jefferson da Silva Lima, o pelado Dadinha, que estão dois pelados, perdão, pessoal, tem o Amarildo, vulgo pelado, aí tem também o Jefferson da Silva Lima, que é o vulgo pelado Dadinha, que foi preso no sábado, no dia 18 de junho, tá, pessoal? Foi sábado agora, né? Não tinha ontem. Ele é um dos oito suspeitos de ter matado Bruno e Dom. Três deles já foram presos durante a investigação sobre o caso. De acordo com a Polícia, a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação a uma distância de 30 metros da margem do rio à direita. Vou continuar lendo aqui. A polícia explica que foram cinco horas de operação para encontrar a lancha. Além do casco de embarcação, também foram encontrados um motor Yamaha 40 HP, quatro tambores que eram de propriedade de Bruno, sendo três deles em terra firme e um submerso. A Polícia Federal diz que a embarcação será submetida nos próximos dias aos exames periciais necessários para tentar entender como ocorreram as mortes de Bruno e do Dom Philips. O que a polícia encontrou? Um casco de lancha, um motor Yamaha 40 HP, quatro tambores de propriedade de Bruno, um estava em terra e um submerso, como já falamos aqui. Vamos continuar lendo, ainda tem mais coisas aqui. A informação de que eles foram mortos a tiros, tá? Um aldo de período da Polícia Federal confirmou, sábado, agora, dia 19, dia 18, perdão, pessoal, dia 18, que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Philips foram mortos a tiros com munição de caça. Segundo a análise, Bruno foi atingido por três disparos, dois no tórax e um na cabeça. Já Dom foi baleado uma vez no tórax. A motivação do crime ainda é incerta, mas a polícia apura se há relação com a atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas na região. Segundo a maior terra indígena do país, o Vale do Javari é palco de conflitos típicos da Amazônia, estigmatamento e avanço do garimpo. Vamos ver aqui. Vou ler para vocês aqui a íntegra da nota da Polícia Civil, tá, pessoal? Nesse domingo, dia 19 de junho, a Polícia Civil do Amazonas, com apoio da Polícia Militar do Amazonas, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros, localizou a lancha que estavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips. A lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade e emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação. A uma distância de 30 metros da margem direita do rio Itacoaí. nas proximidades da comunidade Cachoeira. O local foi indicado por Jefferson da Silva Lima, o Pelado Dadinha, preso no sábado, dia 18. Conforme o delegado Alex Pérez, titulado da 50ª Delegacia Interativa da Polícia da Atalaia do Norte, foram quase cinco horas de operação. Além do casco de lancha, também já foram encontros. A falene, o pessoal, o motor e a marra e tambores que eram propriedade do Bruno. Três estavam em terra firme e um estava submerso. Vamos ler aqui também, pessoal, o comunicado da Polícia Federal, uma íntegra, uma nota da Polícia Federal também. A Operação Javari, dia 19 de junho de 2002. O Comitê de Crise coordenado pela Polícia Federal do Amazonas informa que dando continuidade às buscas pela embarcação utilizada pelas vítimas por volta das 20 horas e 20 minutos no horário local de Brasília, hoje, dia 19 de junho, bombeiros e militares da Marinha localizaram. A embarcação será submetida nos próximos dias aos exames periciais necessários de modo a contribuir com a completa elucidação dos fatos, pessoal. Então, essas são as informações do momento. E você, o que pensa a respeito desse caso? Deixe o seu comentário. É muito importante para o nosso canal Justiça em Foco Notícias saber a sua opinião sobre o falecimento do Bruno Pereira e do Dom Filipe. O que vocês pensam a respeito desse caso? Deixe o seu like. O seu like é de extrema importância, pessoal, para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para mais e mais pessoas tão especiais quanto você que chegou até com esse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho das notificações também. Siga-nos nas redes sociais. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.